Agora vamos para a cidade de São Leopoldo, lá está a repórter Bruna Lima do R7. Bruna, boa noite a você, seja bem-vindo aqui ao nosso cidade. Bruna, onde você está nesse momento? Oi Henrique, muito boa tarde, boa noite quase, né? A gente está aqui em um abrigo que chama, é um abrigo que foi montado na escola Gusmão Brito, fica na área central aqui de São Leopoldo, aqui tem aproximadamente 140 pessoas que estão abrigadas, como você pode ver, eu tentei fazer um enquadramento aqui para vocês, que dá para ver um pouquinho, ter noção de como que é a entrada desse abrigo. Aqui na nossa, desse lado aqui, a gente tem o pessoal da triagem, quando chega uma pessoa aqui solicitando abrigo ou até mesmo doação, então eles fazem a triagem por aqui e aqui atrás é onde tem a área da cozinha, onde são feitas então todas as refeições. Aqui nesse momento a gente tem mais ou menos 30 voluntários para dar conta aí de atender essas pessoas e o atendimento é feito não só para quem está aqui dentro, mas para a população que precisa de assistência, precisa de alguma roupa, precisa de algum medicamento, inclusive aqui eles montaram até uma farmácia para poder atender as pessoas, então está funcionando dessa forma esse abrigo em São Leopoldo, aqui na área central. Lembrando que esse município onde a gente está foi um dos mais afetados aí no Rio Grande do Sul pelas enchentes que aconteceram aí desde as últimas semanas. Infelizmente a notícia que a gente tem não é boa em relação às chuvas, elas continuam e por isso o nível do rio está subindo muito. Eu tenho alguns dados aqui da Defesa Civil inclusive dizendo que nas últimas 24 horas subiu aí 31 centímetros o rio e aí está em 6 metros e 2 centímetros. O rio que eu estou falando aqui é o rio Sinos, que é o rio que corta a cidade de São Leopoldo. Ana, quantas pessoas nesse momento, nesse abrigo aí em São Leopoldo? Então, eu até conversei com os voluntários aqui para tentar trazer esse levantamento para vocês, é um número muito variável, né? Mas por enquanto, por volta de 140 pessoas e não aqui é um abrigo que está abrigando homens, mulheres, famílias, crianças, idosos, então tem gente de todo tipo aqui nesse abrigo específico. Bem, as pessoas, Bruna, chegam nesse abrigo aí, recebem carinho, recebem o conforto de todos esses voluntários e imagino também muitas doações estão chegando por aí, não há nenhum tipo de problema de falta de abastecimento nesse abrigo com relação à comida e também água potável? Por enquanto, Henrique, a situação que a gente tem é de fato de fartura no sentido de chegada de doação. A gente sabe que o Brasil inteiro está mobilizado por essa questão aqui do Rio Grande do Sul, uma tragédia sem precedentes, né? Só que, apesar dessa boa notícia, as pessoas estão sendo bem assistidas aqui, a gente sabe que há uma tendência aí de diminuir o fluxo. Então, os voluntários já demonstram aí preocupação, inclusive por próprias pessoas ajudando, né? Na semana passada, o que me foi relatado é que tinha muitos mais voluntários aqui, agora vai dando uma diminuída, até porque as pessoas também começam a retornar aos trabalhos, então, gente que trabalha, né? Precisa ir para o trabalho, hoje é segunda-feira. Eu vim ontem aqui, nesse abrigo específico, para conversar, para realmente conhecer um pouquinho de como está sendo o trabalho aqui. Ontem tinham mais pessoas do que hoje, e justamente porque hoje é dia de semana, então tem toda essa questão aí de logística, por enquanto bem abastecida, mas com uma preocupação vigente em relação ao que vai acontecer daqui para frente. Bruna, com certeza, você conversou com essas pessoas que estão abrigadas aí, qual é o relato dessas pessoas? É um drama ainda muito, muito grande? É gente que perdeu tudo, Bruna? É gente que perdeu tudo, viu, Fred? Desculpa, Henrique. Inclusive, Henrique, a gente tem relatos de gente que está tanto se voluntariando, quanto pessoas que perderam tudo. Então, é um abrigado voluntário. A gente tem relatos assim, porque, de fato, a gente tem uma população aqui em São Leopoldo por volta de 220 mil pessoas. E dessas 220 mil pessoas, 180 mil foram afetadas. Então, assim, você imagina, a maioria da população foi afetada de alguma forma. O cálculo aí é de 100 mil pessoas desabrigadas. Então, é a maioria da população. Então, é assim, né? Você perde a sua casa, mas você está se voluntariando. A gente conversou mais cedo com o pessoal da Secretaria de Segurança Pública. A própria secretária perdeu tudo. O prefeito da cidade também está com a água, com a casa debaixo d'água. Então, essa é a realidade aqui. As pessoas... O sentimento que eu tenho é que as pessoas estão tentando viver um dia de cada vez. Não estão tentando pensar muito no futuro, porque é isso. Elas dependem da água baixar. Não tem uma previsão clara de quando isso vai acontecer. Então, é um sofrimento muito grande para essas famílias, que dependem das doações, dependem de uma ajuda do governo, dependem de todas essas medidas que estão sendo tomadas. Não só por parte aqui do governo do município, do estado, mas também governo federal. Então, as pessoas também querem saber de onde que eu vou tirar dinheiro. Vai ter auxílio emergencial para mim? Vou conseguir sacar meu FGTS? Hoje a cidade enviou aí para o estado justamente esse pedido em relação a isso. Então, são muitas perguntas. Muitas perguntas que ficam aí para essa população. A gente, claro, pode entrar quando você quiser com pessoas falando aqui, né? Para a gente poder, de fato, mostrar o que é que estão passando essas pessoas. Bom, Bruna, com questão a relação à água potável nessa região da cidade que você está, onde está esse abrigo e também energia elétrica. Tudo bem? Pelo menos por hora? Não faltou energia elétrica nos últimos dias aí? Aqui onde eu estou, o que acontece? A energia está instável na cidade inteira. Então, tem picos de luz. Às vezes acaba a luz, logo volta. A água é a mesma coisa. Às vezes está vivendo... O estado inteiro está vivendo um racionamento, né? Então, às vezes a água precisa ser poupada. E é assim que está acontecendo. A água potável para beber ainda tem muito das garrafas, das doações, está chegando aqui para o abrigo a toda hora. Só que o que a gente vê, inclusive, é a cidade inteira. Porque no local onde a gente está, a gente está justamente porque não está alagado. Então, as pessoas foram abrigadas no local onde é seguro para elas. Mas a situação da maioria da cidade é debaixo d'água. Está tudo inundado. Então, nesses locais não chega energia alguma. Nesses locais não chega telefone, não chega rede. Inclusive, a gente tentou fazer entradas ao vivo, justamente direto desses locais. Como vocês podem perceber, eu entro justamente usando o sinal do telefone. Então, a gente não conseguiu fazer essas entradas, mas gravamos com as pessoas. Então, é toda uma logística que eu estou tendo que também pensar para poder transmitir essas informações para você. Mas aqui no abrigo, a situação é de segurança em relação às chuvas. Mas a gente sabe que, inclusive, tem todas as questões. Numa cidade, a questão ali, às vezes, de crime, a questão, enfim, de brigas. Tudo que acontece numa cidade que a polícia precisa socorrer, agora está acontecendo aqui dentro dos abrigos também. Então, tem toda... É muito dinâmico, é muito complexa essa relação, né? Bruna, eu recebi agora há pouco uma informação que alguns abrigos aí de São Leopoldo estão tendo problema com segurança. Essa informação é verídica, é verdadeira? Está acontecendo isso mesmo? Problema de segurança? Pois é, Henrique, é justamente isso que eu até falei um pouquinho. O que acontece nas cidades, se as pessoas das cidades estão nos abrigos, então, obviamente, vai acontecer. É natural desse processo, isso é como entende a Secretaria de Segurança Pública. Nos primeiros momentos, aqui, os abrigos foram montados às pressas por pessoas pela Prefeitura. Então, foi uma questão muito dinâmica da necessidade ali do momento mesmo. E agora, há uma estruturação maior e um cuidado maior com a segurança, porque a gente escutou relatos, inclusive, de fontes oficiais, de casos muito... O principal é briga, né? Você pensa, você está juntando pessoas que não convivem, pessoas estressadas com a situação toda que está acontecendo, vivendo a flor da pele. Então, assim, você tem gente de tudo quanto é lugar aqui, no mesmo ambiente. Então, as brigas são naturais, mas, às vezes, elas se intensificam. Infelizmente, a gente tem também casos aí de furto, de roubo e alguns poucos casos, mas que existiram aqui em São Leopoldo também. Isso a gente já vem relatando em relação ao Rio Grande do Sul, mas aqui não foi diferente. Caso de estupro, a gente teve o relato de um caso de um padrasto que estuprou a enteada. É realmente uma questão muito difícil, mas nesse caso específico que eu estou citando para vocês, o abrigo serviu, inclusive, como uma forma de denúncia, porque esses estupros que ela vinha sofrendo já estavam acontecendo dentro de casa. Então, foi por conta que eles vieram para o abrigo que acabou se descobrindo essa situação. Enfim, é isso. São pessoas vivendo a vida, só que agora saíram das cidades e vêm para os abrigos. Então, está sendo reforçado aqui por parte... Eu conversei com a própria secretária de segurança pública aqui de São Leopoldo e também com o comandante da Guarda Municipal. E o recado foi esse, que a partir das demandas serão enviados reforços. Inclusive, aqui eu consigo ver, olhando ao redor, dois guardas municipais nessa entrada aqui. Certamente também estão espalhados e estão fazendo toda a assistência aqui nesse abrigo específico. Bruna, vou te pedir uma gentileza para que você possa escolher aí duas pessoas para daqui a pouco você voltar ao nosso programa com esses depoimentos ao vivo. Quando você estiver preparada, você avisa a minha produção, eu estarei ao seu lado mais uma vez. Por hora, muito obrigado, viu, Bruna? Muito obrigado. Bom trabalho para você.